Esse é o Supra, e ele é muito mais insano do que você imagina. Jogos e filmes como Need for Speed, Velozes e Furiosos, colocaram os holofotes nesse carro, o que acabou por formar uma legião de fãs do modelo. Mas essa febre só aconteceu quase 10 anos depois do seu lançamento. O que as pessoas pensavam desse esportivo da Toyota, antes mesmo de Brian pilotar o carro nos cinemas? São 5 gerações, mas apenas a A80 recebeu o carinho e reconhecimento a nível mundial. Uma demanda que nem a própria fabricante acreditava que era possível. Mas o que está debaixo daquele capô? O que esse carro já venceu? E qual o real motivo do sucesso desse esportivo? Será que é algo muito além do desempenho nas estradas? Hoje você vai entender de uma vez por todas o que faz da 4ª geração do Toyota Supra, tudo o que as outras não conseguiram ser. Uma dessas gerações que inclusive o Top Gear, Jeremy Clarkson, acha não ter sido feita para pessoas inteligentes. E você vai descobrir qual é no fim desse vídeo. Hoje você terá uma resposta de como o esportivo japonês saiu do céu e foi diretamente para o inferno do automobilismo. 1978 Sejam bem-vindos à era das pistas de dança e dos discos de vinil. Nesse momento já tínhamos sintomas da década de ouro da música e da arte no nosso país, que aconteceu nos anos 80. Todos tinham fitas de cantores como Roberto Carlos, Elis Regina, Tim Maia em seus carros. E falando nos carros, o mais popular deles era o famoso Fusquinha. Mas o que realmente parava o trânsito eram modelos como o Puma GTE, Ford Maverick e o Beberrão Opala. Eu sei que tinha mais. Mas enquanto o Brasil se divertia com esses esportivos, lá do outro lado do mundo, no Japão, uma revolução automotiva estava tomando forma. A semente para colocar o país no mundo dos esportivos estava crescendo dentro da montadora Toyota, após o sucesso do 2000 GT, no fim dos anos 60. E embora o resultado tenha sido ótimo, todos sabiam que ali não era o lugar que eles queriam estar. Eles estavam buscando ainda mais espaço naquele mercado. Combinar engenharia com estética tinha virado questão de honra, e para fazer acontecer, precisaria enfrentar o charme europeu e a potência americana. A fabricante viu primeiro a Nissan, ainda chamada por Datsun, lançar o Z, que era uma mistura ousada de design europeu e preço acessível. O que fez com que muitos pudessem finalmente sonhar em ter um esportivo. A Toyota percebeu o arregaço que aquele lançamento causou e não perdeu tempo. E em abril de 1978, o Supra, ou melhor, o Celica XX, da confiável Toyota, foi revelado. Em pouco tempo, o Celica passou a encantar com a sua destreza nas ruas. Era um esportivo poderoso e confortável de guiar, com motor de seis cilindros injetados a combustível. Além da performance notável, a expansão a nível mundial desse carro da Toyota contou com sorte. Sorte deles e azar dos outros. No começo daquela década, a América precisava de algo diferente. A crise do petróleo afetou significativamente Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Os carros enormes e pesados estavam fora de cogitação por conta dos preços altos e a escassez de combustível. Eles precisavam de outras alternativas, então a chegada do Celica foi em um timing perfeito. Ele era a resposta para todos os problemas da população naquele contexto. Além de toda a sua capacidade mecânica, ele ainda contava com todos os luxos possíveis da época, como vidros elétricos, volante inclinável e um sistema de som de última geração, na época. Com a chegada dos anos 80, foi introduzido no modelo um motor 2.8 litros de 116 cavalos. Comparado com seus possíveis rivais da época, como Porsche 924, BMW 320i e Mustang V8, ele batia em todos. Beleza que o Mustang tinha 134 cavalos, mas também era muito mais pesado que o carro japonês. E como você percebeu no exemplo acima, a rivalidade entre nações estava a todo vapor, para saber realmente quem era a maior fabricante automotiva do mundo. Enquanto os computadores eram lançados, as maiores montadoras se preparavam para vencer a intensa rivalidade entre o charme europeu, potência americana e precisão japonesa. A Toyota tinha a vantagem de poder trabalhar no auge da economia de seu país. E assim, diante de todos, estava a segunda geração daquele carro, o Celica Supra A60. Tínhamos as versões P-Type e L-Type, sendo a versão P visando performance, e a versão L se referindo ao luxo. Eles tinham tamanhos de rodas e assentos diferentes, mas era mecanicamente idêntico e portavam a mesma potência. O A60 esbanjava luxo, os avanços não eram só debaixo do capô e no design mais aerodinâmico, mas também no interior. O motor 5M GE, que arrastava o Supra, era um 2.8 litros e agora contava com duplo comando de válvulas, o que ajudou a aumentar a potência para 150 cavalos. O modelo ainda contou com a ajuda da fabricante britânica Lotus para ajustar a sua suspensão, o que tornou o carro único para as estradas. Vai parecer mentira, eu sei, mas há 40 anos atrás, o carro japonês já tinha tudo isso. Controle de temperatura, algumas opções de painel digital, lavadores de faróis, freios a disco nas quatro rodas e a opção de um turbo comprensor se você vivesse no país sede da Toyota, o Japão. Nesse momento, o envolvimento da Toyota com os carros esportivos estava começando a causar impacto no mundo todo, e eles estavam longe de querer parar por ali. A crise do petróleo estava caminhando para o fim, e todos voltaram a buscar potência e velocidade. Queriam que o motor do carro gritasse por eles, comemorando o fim da crise que durou quase uma década. A fabricante japonesa respondeu ao público, sedento por potência, e lançaram a terceira versão do Supra. O Supra A70 veio mais agressivo e elegante, e contava com um impressionante motor de 3.0 litros de 24 válvulas, o que resultava em impressionantes 200 cavalos de potência. A suspensão era de braço duplo totalmente independente. Tudo isso foi suficiente para formar uma nova dinastia. Junto com essa nova dinastia, tínhamos uma nova crise, dessa vez em um relacionamento. O casamento entre Selica e o Supra estava prestes a se desfazer. O Selica para nós, e Selica para eles, se manteve um esportivo, só que com uma aerodinâmica mais conservadora e de tração dianteira. Já o Supra foi para o verdadeiro tudo ou nada. Eles dobravam a aposta na evolução do esportivo de tração traseira. O motor 7M GTE foi encaixado com maestria, entregando 230 cavalos de potência e muito mais torque. Fora a potência inquestionável, ainda teve a versão turbo do Supra, lançada em 87, que contava com recursos adicionais para bancar a potência a mais, como um refrigerador de óleo do motor, intercooler e um aerofólio integrado. No ano seguinte, o modelo passou por diversas atualizações, tanto no design quanto na potência e tecnologia, o que incomodou alguns, já que o carro da Toyota engordou alguns 360kg nessa brincadeira. Mas ainda assim, esse se tornou o Supra mais vendido da história. O estouro nas vendas motivou os japoneses a levarem o projeto para a pista, e em 88, eles adaptariam o Supra nas rigorosas regras do Campeonato Japonês de Carros de Turismo, no Grupo A. Eles trouxeram o modelo MA70 para as corridas, e como precisariam ir para a produção, o modelo de quase 280cv iria para o mercado com uma edição limitada em 500 veículos. A primeira temporada do projeto nas pistas foi bem irregular. Apesar de algumas vitórias e pódios, a concorrência era muito braba e pesada. Carros como Ford Sierra Coseworth, Nissan Skyline e BMW M3 brigavam acirradamente pelo título, mas quem levou foi o modelo Ford Sierra, guiado por Naoki Nagasaka. O primeiro feito absurdo do modelo da Toyota foi em 91, quando venceu as 12 horas de Bathurst, lá em Monte Panorama, na Austrália. Circuito intimidador, com os pilotos Peter Fitzgerald, Alan Grease e Nigel Erkel. No mesmo período em que o modelo venceu na Austrália, uma coisa ainda mais revolucionária estava sendo feita atrás dos portões da fábrica japonesa. O mundo se impressionava com o avanço da tecnologia, agora todo mundo podia publicar informações pela internet e enviar correios eletrônicos. Era realmente uma revolução. E a Toyota estava querendo trazer o mesmo impacto para o mundo dos carros esportivos. Então, em junho de 1993, o Supra A80 foi colocado no mercado. E com pouco tempo, todos perceberam que o papo de ultrapassar a linha não era apenas marketing. Aquele carro se mostrou capaz de bater de frente com carros que custavam o dobro do seu preço, como a Ferrari 355. Eles foram realmente para bater na elite do automobilismo. O carro foi pensado para ser leve, todo estruturado em alumínio, as peças como capô, teto e braços de direção. O tanque foi fabricado em plástico e teve seu tamanho reduzido. Um aço ultra resistente foi utilizado em algumas peças, pensando estrategicamente em manter a integridade mesmo sendo mais leve. E isso reduziu 100kg no peso total do carro. O carro foi moldado com suporte no túnel de vento, o que fez com que o A80 fosse um dos mais aerodinâmicos da época. A Toyota não economizou nos freios, agora precisava domar essa fera. Os discos eram maiores e ao invés de usarem dois pistões, usaram quatro. Tudo isso fez com que o carro tivesse o recorde mundial de distância de frenagem. Falamos de tudo, mas ainda está faltando a parte que você mais quer saber. Então vamos para a melhor parte, o motor 2JZ. Até os dias atuais, falar dessa potência causa arrepios em alguns amantes de carros. O 2JZ é fruto de uma parceria entre Toyota e Yamaha. A colaboração da outra fabricante japonesa ajudou a otimizar a cabeça dos cilindros, tudo para melhorar o fluxo de ar e combustão. Com esse auxílio, também foi lançada a versão GTE do motor, que tinha seis cilindros e era biturbo, o que fazia o Supra ter um 0 a 100 de 4.6 segundos. Tudo aquilo era muito futurista. Imagine agora o que esse carro faria na estreia das corridas do Grupo A. Pois bem, infelizmente, quando o carro estava pronto para dominar as categorias mundo afora, as marés do automobilismo estavam mudando. O Grupo A estava chegando ao fim. Mas isso não desanimou a Toyota. Eles já tinham outros planos para o carro e estava bem na porta de casa. O campo de batalha do Supra seria o campeonato japonês de carros de turismo e seus adversários seriam os mais casca grossa possíveis. Nissan Skyline GTR, Honda NSX, Mazda RX-7, Porsche 911 e o macabro McLaren F1 estavam no ringue. Eram muitos adversários e estruturados, mas todos sabiam que no longo prazo, a dominância do novo esportivo japonês aconteceria. Em 1995, veio a primeira vitória. Em 1997, foram três pódios. Mas o ano para ser realmente lembrado foi em 1999, onde eles foram dominantes e venceram cinco vezes, com destaque para a vitória das 24 Horas de Tokashi, onde eles terminaram 19 voltas na frente do segundo colocado. Agora você deve estar pensando o seguinte, ah, esse carro deve ter vendido horrores aí nessa época. Mas eu sinto lhe dizer que você está completamente enganado. O sucesso nas pistas não refletia nas concessionárias. Não é exagero. Os anos 90 foram marcados por diversas crises econômicas que aconteceram ao redor do mundo. Naquele período, ter um esportivo de luxo como o Supra A80 na garagem era um dos maiores sinônimos de exagero. Fora que mesmo com o preço abaixo comparado com os esportivos equivalentes italianos, como o Ferrari e Lamborghini, ainda era uma bagatela de quase 90 mil dólares na versão turbo. Isso afastava ainda mais os fãs da possibilidade de compra. O que antes era visto como um combo de performance, luxo e preço acessível, agora estava na mesma prateleira de custo com as outras marcas luxuosas. Fora que na mesma época, os Estados Unidos passou por mudanças na regulamentação desses carros de alto desempenho, o que tornou o processo de compra muito mais burocrático. Isso fez com que o Supra saísse do mercado americano em 98. Em outros países, o carro era vendido lentamente, que resultou em uma superlotação do modelo nas lojas e desânimo total na Toyota. Só que algo totalmente inesperado aconteceria para agitar novamente a procura pelo carro. Pois é, agora imagina você dentro de uma loja da Toyota e um monte de pirralho aparecendo atrás de um Supra. O que eles deveriam ter imaginado? Bom, aposto que não pensaram que a culpa disso tudo foi por causa de rachas nas telonas. Pois é, meus amigos, o fato do icônico Brian ter aparecido no filme de 2001 da franquia Velozes e Furiosos, justamente guiando o Supra A80, foi o suficiente para colocar o modelo de novo no centro das atenções. Acho que nem se a Toyota tivesse pago para promover o carro, daria tão certo como aconteceu nas telas. Aquela máquina virou um carro referência de toda uma geração, iniciando pelo filme e depois pelo que eu vou te contar agora. A cultura automotiva inteira passou por uma reformulação inesperada, kits de carroceria e modificações cada vez mais extravagantes estavam em alta, a vida imitando a arte mais uma vez. Com a febre, os jogos de videogame também apareceram, como Need for Speed e Gran Turismo se adaptaram à nova realidade, incluindo as novas tendências e claro, o Supra. Poucos sabem, mas aquele Supra do filme passou por algumas mudanças além das visuais. O motor era ainda mais potente, produzindo mais de mil cavalos. Essa aparência mais agressiva foi o que encantou os entusiastas, que tinham um design arrojado e de rachas, com desempenho. Tudo isso ainda foi incorporado com o amor que Paul Walker tinha por aquele modelo. Ele era um verdadeiro entusiasta, e isso adicionou ainda mais autenticidade nas cenas dele pilotando o A80. Alguns carros também foram feitos sob medida para o filme, gerando exclusividade. Alguns mais estruturados para aguentar os impactos de algumas cenas. Inclusive, o carro original do filme primeiramente ficou retido, e depois, só em 2021, foi leiloado por 550 mil dólares. O Supra mais caro da história. Só que da mesma forma que o sucesso foi repentino, um estouro, a queda também foi. Pouco tempo depois, o público já queria ver algo diferente, porque da mesma forma que a quantidade absurda de informação na internet ajuda a levantar alguém ou alguma coisa, com a mesma intensidade, ela te deixa pra trás, quando chega algo novo. O antes, e na moda Supra, já havia ficado pra trás para carros que chegavam com tudo no mercado, como o Porsche 911 e o Chevrolet Corvette. Naquele momento, o esportivo japonês estava saindo de vez dos holofotes, se tornando apenas aquela velha lembrança nostálgica. Mas quem teve o carro quando ele era o mais avançado dentre os rivais, não abre mão do modelo com tanta facilidade assim, e tratam o carro como uma verdadeira joia rara. Era muito mais que um carro, era algo que uniu os entusiastas e tunadores, hipnotizando todo mundo nas corridas de arrancada. A Toyota poderia olhar para aquele esportivo e ver que eles não criaram só um carro, mas sim um legado, que toda a comunidade automobilística faz questão de manter vivo até hoje. Só que 17 anos depois de Veloz e Furioso dar visibilidade ao carro japonês, a realidade mundial já era outra, em todos os sentidos. Se dos anos 90 para os anos 2000 as mudanças foram drásticas, da década de 2000 para o fim da década de 2010 foi absurdamente maior. Embora o mundo passava por uma crise financeira enorme, países da Ásia, como China e Índia, tiveram uma expansão econômica gigante. O crescimento da tecnologia foi devastador. Agora todo mundo andava com o celular como se fosse um novo órgão do seu corpo, e a formação de uma nova sociedade, a digital. E aí uma bomba no mundo dos carros. Algo que era considerado impossível pelos fãs, mas na Toyota era a prioridade número 1. Em 2019, o que muitos duvidavam virou realidade. O A90, ou GR Supra, tinha uma missão nada fácil. Asegurar que todas as expectativas criadas em cima de seu nome se mantivessem. O seu irmão o tinha deixado uma demanda nada fácil de assumir. Será que 17 anos depois, o Supra voltaria a ser referência máxima dos esportivos? Para fazer o refino do modelo, buscando orientação da referência de desempenho naquele contexto, a BMW contribuiu no desenvolvimento, o que não foi muito legal para os que estavam acostumados com a fabricante que não precisava de suporte. Aquilo era meio que um sinal de fraqueza. Mas podemos dizer que foi o certo a se fazer, já que eles tinham ficado bem para trás nesse mercado. O GR Supra era um verdadeiro esportivo da nova geração. Mas o debate real se aquele carro merece ou não fazer parte da família Supra, vem do que está debaixo do capô. O motor B48 de 6 cilindros, derivado da montadora alemã, tinha 355 cavalos de potência, com uma aceleração de 0 a 100 de 4 segundos. A BMW não decepcionou no motor e entregou o que era realmente esperado. Os números relatados em testes de direção mostraram que o carro tinha uma capacidade absurda de performance. É, mas ainda faltava algo, alguma coisa que não tinha nada a ver com cavalos de potência ou um bom torque. Na década de 80 e 90, os engenheiros da Toyota sacrificaram tudo o que fosse preciso para criar o lendário carro, sem precisar da ajuda de ninguém. Por que dessa vez não foi igual? Muita calma nessa hora, porque o contexto é muito importante nesse caso. O buraco é muito mais embaixo, e envolve muito mais que apenas o orgulho de fazer tudo por conta própria. Para entender totalmente a história do renascimento do Supra em 2019, precisamos falar de Tetsuya Tada. Ele é o engenheiro-chefe da montadora, e com o sucesso do modelo 86, lançado em 2012 com seu auxílio, ele se tornou o líder do projeto de reviver o carro dos anos 90. Ele tinha o trabalho árduo de juntar o legado deixado pelo esportivo com o que de mais moderno o mercado dos automóveis tinha a oferecer. E pensando nisso, na época do lançamento do 86, ele viajou para Munique, na Alemanha, buscando negociar uma parceria com a BMW. Logo de cara, misturar a filosofia japonesa com a abordagem ousada alemã se mostrava um trabalho quase que impossível, e as negociações se arrastaram durante os anos. Aquilo realmente fugia muito da política da Toyota, mas era isso? Ou ver o Supra continuar enterrado nos escombros do passado? Quando finalmente os alemães e japoneses pareciam falar a mesma língua, eles tiraram os planos do papel. A Toyota queria bater de frente com a Porsche Cayman, já a BMW visava refazer o reinado do modelo nos anos 90. No fim das contas, cada empresa fez o que estava realmente ao seu alcance. A Toyota dedicava em manter o legado do Supra, enquanto a BMW dava o seu toque único de robustez, que era a tendência do mercado naquela situação. Então, embora a parceria entre as duas fábricas tenha dividido opiniões, entenda que essa era a única forma de reviver o lendário esportivo japonês. É admirável o trabalho feito por Tetsuya e seu orientador Nobuo Nakamura. Nakamura era um dos poucos que defendia a ideia de manter o motor de seis cilindros como o coração do esportivo. Só que o carro novo não saiu muito no gosto da galera por alguns motivos. Os principais são, quando foi anunciado o novo Supra, todo mundo começou a fazer as montagens do que se imaginava o carro. E com isso, dava pra ter uma noção de como o público queria que fosse o carro. Só que na realidade, o que veio foi algo bem diferente das expectativas dos fãs. Outro fator decepcionante foi que o modelo 86 tinha praticamente o mesmo desempenho do Supra, fora que eles eram bem parecidos. A maior diferença era o preço. O GR86 era 15 mil dólares mais barato. E não é só dentro da fábrica que as comparações aconteceram. Uma outra comparação irritava ainda mais quem defende que a Toyota não precisava do suporte da BMW para criar o esportivo. O GR Supra e o BMW Z4 M40i são praticamente irmãos. Mesma plataforma, mesmo motor, mesma caixa de câmbio e um design interno praticamente idêntico. Tetsuya, na época, jurou de pé junto que não tem nada a ver um com o outro. E diz serem dois modelos totalmente distintos. Mas não é o que todo mundo e o resto do mundo pensa. E pra piorar, os que dizem não serem iguais, puxam mais para o lado do Z4. Dizendo que o carro alemão lida melhor com as imperfeições do asfalto e é mais agradável de se guiar ao limite. E com certeza não era o que os japoneses esperavam receber de feedback. Só que o mundo dos carros já estava tendendo a mudar de direção quando o esportivo chegou. O mercado seguiu um caminho ainda mais inovador. E a fabricante japonesa não queria parar por ali. Deixar aquela última má impressão do Supra nunca foi o desejo de nenhum dos chefões da montadora. Então, já está todo mundo alinhado para 2026 termos um novo Supra. E dessa vez, elétrico. Tá, calma. Eu sei que você esbravejou aí no sofá e eu também lendo esse roteiro. O planejamento do Supra EV segue a todo vapor e com muito otimismo por parte da fabricante. Ainda não dá um como certo que o novo carro virá 100% elétrico. Ainda existe uma possibilidade do carro ser híbrido. Tomara. Ainda temos poucas informações sobre a potência que terá o carro e sobre o design final. O que nos resta é aguardar. A verdade que dói em alguns é de que nada vai superar o que foi o modelo A80. Tudo porque aquele carro não se destacou apenas por ser o Supra. Mas sim por conta do conjunto da obra. Filmes e jogos que eram febre na época deram aquela força para que o modelo recebesse o mérito que sim, ele merecia. Mas não tinha até certo momento. E depois virou uma lenda e te fez sonhar em ter um até hoje. O legado do Supra e o carinho que os fãs tem pelo modelo são indiscutíveis. Mas sinceramente, acho que nada vai conseguir superar a entrega e o sucesso que o carro teve no começo dos anos 2000. O mais engraçado de tudo isso é pensar que na mesma época que toda a febre do Supra acontecia, a linha de carros de luxo da própria Toyota, a Lexus, estava criando o melhor carro do mundo. Mas o resultado foi totalmente o oposto. Mortes e um gasto de bilhões. Sabia? O melhor super carro do mundo é também um dos mais fracassados da história. No vídeo que já está passando aí na sua tela, você vai entender o que fez do Lexus LFA um dos maiores desastres financeiros do automobilismo. Te vejo já.